Mhz novamente, o do flowzinho diferente Cid no hit e o vante, dançando a brava pra gente Eu quero ver cê jogar, Death Note é eu Eu quero ver cê jogando meu nome no death, Death Note é eu Enquanto eu escrevo seu nome é Sovite ou Jodesse, Death Note é eu Shinigami tá na gangue, então vê cê não mexe, então vê cê não mexe Se não sofre vai ser o mesmo que o é Eu pego seu nome, já jogo na lista e a causa da morte você vai saber Quarenta segundos você já se pode, se liga meu mano que cê vai morrer Lançando, jogando bandido pra bala, nesse novo mundo quero muito money Quero ela jogando tudo na minha cara, falando roubo é bem, camisa money Ela é o inferno e é o paraíso, um anjo com esses olhos te negando Eu sei que esse mundo tá meio perdido, mas sei que com ela eu posso ter uma chance Cê pode tentar me intimida pela TV, mas sem maldade isso é mó vacilão Pode tentar, pode até correr, mas o meu intelecto tá raminhão Chama de queira que atira com L na mira E um troco tá achando que pensa, abrindo com a mente nativa Tirando sua vida, infarto é a causa do peso Quero ver bandido pagar de bravão, quero ver só você invadir meu japão Tem na cadeia, cê vai escapar quando o death esmaga esse seu coração Yeah, yeah, ah, ah Cê pensa que é um livro com págino em branco, só que não é Não é E o que esquece é essa maçã e pega essa visão Caneta apontada, frieza na cara, escrevendo no death E nem do meu pai eu posso ter perdão Deus do novo mundo, ele só clama por queira E essa criminalidade sem necessidade tem que ser extinta Cês querem tentar me parar, yeah Só que não vou conseguir, pode chamar esse tal de Melo Esse tal de Eli, esse mano, yeah Sério, eu não vou resistir, eu vou gargalhar e sorrir Quando essas mentes brilhantes cantarem vitórias e verem cair Porque eu sou Roma de lindade, seres insignificantes Podem adorar o light, yeah, oh, oh, light e agame Tô fazendo justiça, unindo as blandizas E a causa delas deixou quem cuida é rubir Sobe, desce, desliza, desliza, joga, pare e fica Eu sou Deus do novo mundo, eu vou ter seu nome na lista Eu quero ver você jogar no death note Eu quero ver você jogar no meu nome no death Death note Enquanto escrevo seu nome, essa vídeo já desce Death note Shinigami tá na gangue, então vê se não mexe Se não sofre, vai ser o mesmo que o é Eu pego seu nome, já jogo na lista E a causa da morte você vai saber 40 segundos, você já se pode, se liga, meu mano, que cê vai morrer Lançando, jogando bandido pra bala Nesse novo mundo, eu quero muito money E ela jogando tudo na minha cara, falando Oh, bebê, vem com a mesa money Tchau! Tchau! E aí